Hahahaha 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 Aaaaaahhhhhh 170 de testosterona no izolv Hahahaha Música 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 , A alolololol Ayubada Estamos de volta, Para quem não me conheço é o Amar teklo Sejam bem-vindos aos remontos manobásticos Já começa aqui ó ó ó ó ó Já começa aqui tá e a escreverem o canal, chamam no sininho de que like para crescer, vamos sempre 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 juntos Seguinte como direta ao ponto Primeira coisa, marombada, não estou aqui pra arrumar treta com ninguém Inclusive não vou nem citar nomes aqui, não vou nem citar nomes Eu apenas vou analisar os fatos do que tá acontecendo no mundo maromba Principalmente com relação à questão dos danones As últimas informações que nós tivemos, os últimos acontecimentos Caiu como uma bomba lá no nosso grupo do zap Porque é aquela coisa, né marombas? A gente é macaco velho, nós somos macaco velho A gente já tá aqui, ó, nessa, a gente já tá nessa luta aqui há muito tempo Então algumas informações não batem Tem algumas coisas, sabe, que não entram na nossa cabeça Mas vamos analisar Pra quem não tem a mínima ideia do que eu tô falando Um, vamos dizer assim, um digital influencer, um vlogger Patrocinado por uma marca underground de danones Fez exame de testosterona Quem acompanha o canal aqui sabe que normalmente os limites de testosterona Os limites de um homem normal O sal varia aí de acordo com o laboratório Entre 200 e 800 Ou 200 e 900 Tem um laboratório que vai até mil Fica nessa faixa Pra quem tá harmonizando Pra quem tá utilizando o danone aí Garantido Que não é subdosado Que tem ali o sal Geralmente Quando é muito grande Tá utilizando ali altas doses do danone Chega a bater aí mais de 2 mil 3 mil até Tem alguns casos aí Aqui mesmo no YouTube Vários atletas já postaram vídeos aí Colocando valores absurdos Tem laboratório, inclusive Que acima de 2 mil Não mede Coloca lá 2 mil ou mais Ou mais que 2 mil Mas a partir de 2 mil E aí é de acordo com o laboratório Não é possível aí Medir qual é a testosterona Enfim Maromba postou lá o exame dele E o exame dele deu aula Em torno de 170 Isso mesmo Vocês tão me ouvindo Eu tô ouvindo agora 170 E isso acabou gerando ali A rescisão do seu contrato Com a empresa Com o laboratório underground E no dia seguinte Ele já tava com outra empresa Assinado com outra empresa Representando outra empresa Falando que tava ali em sério Isso aí Maromba Assim Nossa Deu uma dor de cabeça lá Nosso grupo do Zap Porque começou com mimimi Não só lá no nosso grupo do Zap Mas também lá no Telegram E tem outros Outros grupos Que a gente participa aí Muita gente questionando Falando isso Falando aquilo Falando um cara de abobrinha Que foi feito assim Assada e tudo mais Lá no nosso grupo do Zap Onde Os Marombas levantaram As seguintes questões Primeiro Se a testo do Maromba Tá batendo 170 Não foi do dia pra noite Que isso aconteceu Já vem acontecendo há muito tempo Segundo Por que fazer exame? A gente sabe Que a grande maioria Da Marombada Não faz exame Pra saber como é que tá a testo A grande maioria Da Marombada Vai pelo espelho Tô grande Tô gigante Tô forte Dependendo do que tá utilizando É assim que é feito Aqui no Youtube Eu sempre falo pra vocês Olha TPC é exame Mas eu tenho plena consciência Que a grande maioria Da Marombada Não tá nem aí E tal Pros exames Mas beleza Resolveu fazer exame lá Conversou com a empresa E tal Bacana Legal A empresa Underground Underground é subdosado Marombada Lá no grupo também Te levantou essa questão Todo mundo sabe Que é subdosado Não tem essa De que Ah não Mas é o lote Que veio ruim Não Tá pra nascer Tá pra ser criada Uma empresa Underground Que faça tudo certinho Coloca ali De início Pode até ser E existe também Lá no grupo O Maromba levantou a questão Existe também Aquela situação Que algumas empresas Mandam pros seus patrocinados O produto original Com realmente Com a quantidade de sal Tudo bonitinho Que é justamente Ali pro patrocinado Botar o shape Que é a vitrine da marca Não é comum Mandar um produto Subdosado Para um patrocinado Este é um fato Beleza Outra questão A empresa tá falando Pra quem Tá utilizando Quem utilizou Aí o produto Fazer exame Os próximos lotes Enfim Fazer exame Pra ver se tá batendo Ou não Marombas O que que é isso É vivo A vivo Que você Contrata ali O molde Pega só na sala E aí a empresa Fala assim Não Se você quiser No quarto Ou no banheiro Você tem que botar Um repetidor De sinal Mas o que que é isso Vem junto Com o produto Compre o produto E ganha Um exame grátis Ah mas é só 80 reais O exame No laboratório Parceiro São 80 reais Estão comprando Produto underground Isso também Pra não gastar dinheiro Caramba Até batir a cabeça Mas vamos lá Marombada E assim foram Algumas coisas Que foram discutidas Lá no grupo do zap E aí perguntaram A minha humilde opinião Mais uma vez Eu digo pra vocês Não tenho aqui Intenção de arrumar treta Com ninguém Seja com empresa Seja com relação Ao youtuber Nada Não tenho intenção Com relação A esse lado aí Treta não Estou apenas relatando Os fatos E já que pediram A minha opinião Vamos para aquele momento Opinião Alô Marombada Marombada Vamos lá Olho no olho Tete a tete Tirando a parte Da brincadeira de lado E tal Dos rios Vamos A questão Que realmente Está acontecendo Primeira coisa Se a testa Baixa Mano Aqui entre nós Maromba pra maromba Que já tem muito tempo Aí nessa estrada Os parceiros Falaram lá No grupo do zap A testa Não cai do dia pra noite Não Se eu estou organizando Eu estou grande Eu estou com uma testa Acima de mil Mil e quinhentos Dois mil E ela cai Pra cento e setenta Cento e cinquenta Não é da dia pra noite E outra coisa Os colaterais Começam a bater Você está com a testa Muito alta De repente De repente não Ela vai caindo Você vai sofrendo Com relação A questão da libido Espinhas Entre outros colaterais A gente sabe Com relação A testa Baixa Principalmente A questão do humor Também muda Isso aí é um fato Então por isso Que geralmente A marombada Vai fazer exame E outra coisa Normalmente Normalmente Vou fazer uma ênfase Bem grande Com relação a isso A testa Despenca Dessa forma Pra cento e setenta Geralmente Quando o maromba Resolve Suspender o ciclo E fazer o ATPC Todo mundo sabe disso A grosso modo Pra quem não entende O que eu estou dizendo Cabeça Cabeça Manda sinal Lá pra baixo Estamos recebendo Testo É Sintética Não Não precisa Produzir Testo Suspende Você está mandando A testa sintética Você para de mandar A testa sintética A sua testa desaba Porque o corpo Vai levar um tempo Pra voltar a produzir A testa Ou seja Pra cair pra cento e setenta A chance Repito A chance Desse ciclo Ter sido interrompido Com um certo tempo É grande É o que aconteceu Não sei É Estou apenas relatando Os fatos Que nós chegamos A conclusão Lá no nosso grupo Do WhatsApp Outro ponto Maromba Com relação A questão De mudança De marca Muita gente Me questionou Entendam Uma coisa Vocês que me seguem Aqui do canal A grande maioria Já ouviam Falar isso aqui Várias e várias Vezes Mas botem Uma coisa Na cabeça De vocês Qual é a melhor Marca underground Dependendo Pra quem você Pergunta Vai ser De quem é Patrocinado Nesse mundo Maromba Hoje em dia Você conta Nos dedos Esse tempo Que não grava Até Os canais De notícia Notícia de treta No mundo Maromba Evita de tocar Nesse assunto É um fato Quem tem Tem medo Quem tem Tem medo Isso é um fato Então minha humilde opinião A história Está muito Mal contada Ah Eu achei Estranha A questão Da queda Da testa Mesmo sendo Subdosado E aquela Outra questão Também Né Maromba Underground É subdosado Não adianta Ficar tampando O sol Com a peneira Toda marca Underground É subdosada Umas mais Outras menos Mas todas São Não vem com Esse papo Não Ah Alô Maromba É por isso Que eu só Compro Lá Do Paraguai Ah Para com isso Vocês também Para com isso Com essa história A maioria Do pessoal Que compra Do Paraguai Faz um ciclo Do ano O que não é barato Também É caro Comparado Com o Underground Quem quer Manter o ano inteiro Está comprando Underground Está se arriscando Porque é um jeito Não tem A dura Não tem Na farmácia Aí vem com esse papo De que A maioria Do pessoal Que defende Os anones Do Paraguai Está comprando De atravessador Aqui no Brasil E pagando caro Em coisa falsificada Essa é a verdade Vamos jogar real Beleza Marombas Não quero saber O problema de vocês O que vocês acham De toda essa treta O que vocês acham De tudo isso Que está acontecendo Realmente O produto Estava subdosado E aí Tem algo a mais Comenta aqui embaixo Quero saber O meu opinião de vocês E volta a repetir Não quero treta Com ninguém Estou apenas relatando O que está sendo dito Dos grupos Marombas E olha que Eu peguei leve Porque tem gente Pegando muito pesado Nesses grupos Beleza Marombas Comenta aqui embaixo Quero saber o meu opinião de vocês Hoje não tem água Hoje o assalto Deu até sede Mas hoje não tem água Nós estamos juntos Aquele abraço Valeu, valeu, valeu